Boa noite a todos e todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live do Urupungos, né? Esse ciclo de lives é para estar dando mais visibilidade às pessoas que não têm pouco acesso ao histórico, né? Tanto das manifestações quanto dos artistas, né? Dos mestres e mestras aí que têm esse valor dentro do universo da cultura popular, né? E ter esse contato mais próximo mesmo. E aí hoje a gente está com uma presença muito especial, que é filho da fundadora e da grande matriarca do grupo Urupungos Putatek Genghis, que é o grupo anfitrião desse projeto, das lives. E aí seja bem-vindo, mestre Vitor Trindade. Boa noite. Eu vou falar, então, acho que você quer que eu fale quem eu sou mesmo, né? Ah, é. Você não vai fazer. Eu mando, vale. Eu faço essa... Não, é que deixa eu ser uma questão. É que o Vitor, ele tem uma bagagem tão grande, uma biografia tão grande, porque vai além do que a gente consegue explicar. Porque a biografia do Vitor, ele vai da Raquel, do Solano. E vai... É muito, muito amplo, assim. A gente fica até preocupado em como apresentar. Mas desculpa. O Vitor Trindade, ele é percussão. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. É, então tá bom. Deixa eu falar. Eu gosto de me apresentar como herdeiro. Minha profissão, eu sou um herdeiro. Em primeiro lugar, eu sou herdeiro do legado da família Solano Trindade. Esse legado, ele inicia no meu bisavô, que era o seu Manuel Abílio, que era um mestre de pastoria, e sua esposa, a dona Iberianciana. Esse meu bisavô e dona Iberianciana tiveram um filho chamado Francisco Solano Trindade, que nasceu em 1908. Esse homem cresceu, Francisco Solano Trindade, e se tornou uma pessoa muito importante dentro da cultura afro-brasileira. Ele, em 1936, faz parte da Frente Negra Brasileira. Ele fez parte do primeiro encontro de culturas negras, de pessoas negras, da Frente Negra mesmo. Lá, junto com Gilberto Freire, do segundo também, em 1950, mais ou menos, ou melhor, em 1936, 1934, por volta de 1930, entre 30 e 1934, ele casou com a minha avó Maria Margarida da Trindade, que era uma paraibana, filha de preto, índio e branco. E a minha avó, ela era uma pessoa comum, mas que conhecia as danças afro-brasileiras. Ela conhecia o pastorio, ela conhecia o coco, ela conhecia o maracatu, pela própria vivência dela como pessoa, junto com a mãe dela, que era uma costureira. A minha avó era costureira também, a mãe dela era costureira e lavadeira. A minha avó era costureira e ela aproveitou essa coisa de ter do conhecimento da costura, do conhecimento da dança. No casamento com o meu avô, eles fundaram o Teatro Popular Brasileiro na década de 1950, em 1950, e a minha avó ensinava as danças e o meu avô ensinava tudo sobre cultura negra. A minha avó ensinou as danças todas daquela região do Rio de Janeiro e da região da Bahia e da região do Nordeste, incluindo a Bahia, a Paraíba e Pernambuco. E ela só não ensinava as danças religiosas porque ela era presbiteriana. Quando deu o tempo do meu avô mudar para o Rio de Janeiro, porque Recife se tornou pequeno, ele veio para o Rio de Janeiro, veio aqui para o Sudeste, e se tornou uma pessoa bem ligada aos movimentos da época, ele estava junto com Abdias Nascimento, ele estava junto com Edson Carneiro, ele estava junto com Hélio Costa, com todos os intelectuais da época dele. E ele formou o Teatro Popular Brasileiro com a minha avó, Abdias fundou o Teatro Experimental do Negro e Hélio Costa fundou o Grupo Brasiliana. Esses três grupos foram fundamentais para o entendimento do que é ser negro hoje em dia. Esses três grupos fundamentaram toda a discussão sobre cultura negra que chega até os nossos tempos. Em 1955, esse grupo Teatro Popular Brasileiro viajou para a Europa e foi mostrar as danças afro-brasileiras na Europa. Na volta, eles vieram para São Paulo e foram convidados pelo artista Assis de Imbu a visitar a cidade de Imbu. E aqui Solano ficou com todo o seu grupo. E esse grupo fez a cidade, junto com os artistas que vieram depois desses grupos, se tornarem Imbu das Artes. Solano e Margarida tiveram uma filha chamada Raquel, que viajou com eles para a Europa. É importante também dizer que minha avó fez parte da criação do Museu da Imagem dos Inconscientes da doutora Lise da Silveira, lá no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Bom, tiveram essa filha chamada Raquel, que aprendeu todas as danças com seus pais. Todas, né? Tudo que os pais ensinaram. Na década de... Em 1974, meu avô faleceu. E em 1975, Dona Raquel Trindade formou o Teatro Popular Solano Trindade, seguindo os mesmos moldes do Teatro Popular Brasileiro, né? Mas falando... Tendo o nome do pai como patrona. Em 1980, Raquel Trindade pegou... Foi convidada para dar aula na Universidade de Campinas, na Unicamp. E como professora do Departamento de Artes Cênicas, ela tinha um público quase que totalmente de pessoas brancas. Acredito que 99% das pessoas eram brancas e menos de 1% de pessoas negras. Ela se viu constrangida em relação a isso e pediu a reitoria para a formação de um grupo de extensão desse trabalho da Universidade de Campinas. Esse trabalho fez nascer o grupo Urucungos, Puitas e Quijenques, que hoje é esse grupo gigante que tem uma responsabilidade muito grande dentro da cultura negra. Eu sou filho de Raquel Trindade, filho de Jorge de Souza, percussionista Ogan Alabê e cantor da Noite Carioca. Eu sou formado em Música Popular, sou mestrando, sou formado pela Faculdade Instituto Tecnológico de Osasco, em Música Popular, sou bacharel em Música Popular, sou mestrando pela Universidade de São Paulo, pela Escola de Comunicações e Artes, em Etnomusicologia, tenho um trabalho de 40 anos, pesquisando e tocando a cultura negra, toco percussão, canto, toco violão, tenho um trabalho que andou por quatro continentes, Ásia, África e as Américas e Europa, fortalecido muito mais na Europa, porque em 1998 eu fui convidado para dar um workshop numa escola que se chama Academia Federal de Música, Landesmusik Academy, em alemão, e fui dar esse workshop, e fui convidado várias outras vezes, desde 1998, e aí tive a oportunidade de morar na Alemanha durante cinco anos, fui professor também da Escola Estadual de Música, do Distrito de Schonebeck, que é um distrito com um bairro, um número X de bairros, lá da cidade de Berlim, na Alemanha, fui também professor no GRUF, que é um grupo de centro de percussões, também ligado à cultura brasileira, e também fiz formações com várias pessoas na Europa, com o grande mestre Famadu Konatê, com o grande mestre Uli Moritz, com o grande mestre Richard Fields, fiz formação através de workshops com o Daná Vasconcelos, com o Ricardo Brehm, fiz formação de voz com a professora Concilia Latorre, fiz formação de violão com Laura Campaner, e fiz outros cursos que eu fui fazendo pela vida, e também dei esses cursos dentro e fora do Brasil, nesses trabalhos que eu tive na Europa, e aqui, e atualmente eu tenho feito muitas palestras dentro das universidades, a partir da minha pesquisa sobre o Ogan Labê. Eu sou o Ogan, o Moloedo, e Lea Shejagum, é uma casa que eu frequento há 34 anos, sou o Ogan mais velho da casa, e acabei me interessando de entender o lugar do Ogan dentro do candomblé e dentro da sociedade não religiosa, e passei a transmitir isso através de uma literatura, eu escrevi um livro que chama Ogan e Lu, Caminho do Alabê, que é um livro que meio que conversa sobre esse lugar do Ogan, quem é esse Ogan, o que ele faz, que presença ele tem dentro do candomblé, que presença ele tem dentro da sociedade. E aí eu fiz essas palestras na Universidade de Lisboa, na Unesp, na Universidade de São Paulo, na Federal do Recôncavo Baiano, que foi o que mais me assustou, porque era um lugar que eu jamais achei que eu poderia falar da minha pesquisa, porque eu acho que eu queria aprender lá mais do que falar. Então essa é a minha trajetória, tenho sete discos gravados, o primeiro disco junto com o mestre Carlos Caçapava, que é um disco de músicas autorais, o segundo disco é com o trio Revista do Samba, esse segundo disco foi gravado lá em Berlim, mas foi divulgado bastante aqui no Brasil, o terceiro disco foi também com o trio Revista do Samba, com pessoas que só fizeram samba, o quarto disco foi um encontro com uma pesquisa que a gente fez sobre o samba do Bixiga, aqui em São Paulo, nós fizemos um trabalho de um ano de pesquisa, e fizemos esse disco com 22 músicas e 50 convidados, depois tem o disco Hortência do Samba, que é um disco com a banda da França, de Marcele, para ser mais exato, nós encontramos um lugar aqui em Buda das Artes, já alugamos esse lugar, ficamos um tempo compondo, na realidade, 15 dias, compondo as músicas trancadas nesse sítio, gravamos o CD, esse disco foi lançado só na Europa, nunca foi lançado no Brasil, na realidade só na França, mas todos esses discos podem ser achados na internet, Crica lá, Vitor da Trindade, Revista do Samba, Carlos Caçapava, vai aparecer todo mundo. E o último disco, que é o primeiro disco, não, tem mais um disco do Revista do Samba, que é um disco autoral, que chama Samba do Revista, e o último disco que eu gravei foi em 2015, que é um disco chamado Océ, que são só, são 16 músicas compostas sobre a poesia de Solano Trindade, inclusive tem um clipe muito bonito sobre uma dessas músicas, esse clipe feito pela minha filha Maria Trindade, chama Bolinha de Gude, está no YouTube, na minha, na minha, como é que chama? Navio Negreiro também, que é outra poesia do meu avô, que eu compus e que estão nesses vídeos do YouTube, que seria muito legal. Eu tenho 64 anos, vou fazer agora em agosto, 64 anos, eu sou pai de seis filhos, sou pai do Marcelo, administrador, sou pai do Zinho, rapper, poeta, escritor, e MC, sou pai do Manuel Trindade, formado em produção musical, baterista, percussionista, e artista multimídia, sou pai da Olimpia Trindade, que é uma estudante de tecnologias, agora na faculdade, sou pai da Maria Trindade, que é uma estudante de cinema, no último ano agora de cinema, na faculdade também, e sou pai da Júlia, que tem 16 anos, e é uma afrodóide. Sou casado com Erice Berry, uma mulher maravilhosa, somos casados há 12 anos, uma dançarina, formada em dança pela FPA, conhece bem a dança, conhece bem a dança brasileira, e que ficou também nesse legado, como responsável coreográfico, como coreógrafa, do Teatro Populacional do Trindade, legado esse oferecido, e dado e entregue por minha mãe, Raquel Trindade, esse sou eu, pronto, me apresentei. Mestre, você viu o que? Eu queria que era uma responsabilidade, porque assim, a gente vai, por onde a gente começa, né? Então, assim, até gostaria de compartilhar, já compartilhei com algumas pessoas, sobre isso, que em 2010, a Mestre, ela levou a gente lá na casa da sua mãe, e aí eu tive a oportunidade, a gente pôde sentar na mesa, e ouvir a sua mãe, então, e aí, quando ela se apresentou, foi um grande, foi uma, assim, foi super difícil de entender, porque aí eu estava começando, né? A me envolver nesse universo, e aí, tipo, quando ela começa a falar, dos avós, depois dos pais, depois fala dela, depois fala dos filhos, ela apresenta toda a sexualidade dela, né? Tanto os que já se foram, e os que estão presentes, Essas ligações, muda, parece que bagunça a cabeça, e daí, tipo, a gente fica se perguntando, né? Se procurando, como é que eu faço isso, né? Então, daí, quando a gente se depara, né? Com essa responsabilidade de apresentar alguém que tem esse peso tão grande, né? Tipo, que mudou o nosso jeito de olhar as coisas, né? Olhar o mundo, então, a gente fica se perguntando, como é que eu faço isso? Então, é por isso que eu fiquei preocupada com apresentar o senhor, né? Tipo, eu vou resumir ele como um poeta, percussionista, tipo, sabe? Filho da Raquel Trindade, e, assim, é muito mais do que isso, né? E, assim, a gente acompanha os trabalhos que são feitos, e o senhor, inclusive, o senhor começou assim, né? Falando, eu sou herdeiro, né? E aí, coloca eu sou herdeiro, e o senhor fala herdeiro de profissão, né? E aí, quando o senhor fala sobre essa questão do ser herdeiro, o senhor desmembra toda essa linhagem, todo o ponto de vista, tudo que o senhor carrega, né? Como o ser, né? O ser vivo que transita pelo mundo, e carrega esse legado que a sua mãe, seus avós deixou pra você, então, é... Por isso que eu fiquei, falei pro senhor, eu não sei por onde começar a apresentar o senhor, porque tem muita bagagem que vai além do corpo físico, né? Então, é... Por isso que eu fiquei bem preocupada com como apresentar o senhor, assim, dá pra resumir em dez palavras, né? Então, foi isso, eu peço desculpa por causa disso, porque realmente... Não, não, precisa ser desculpa. Tá, e aí, aproveitando que o senhor já falou sobre isso, eu, assim, gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho com a gente essa questão, esse herdeiro, né? Que o senhor se coloca, né? A profissão herdeiro, né? Fuder... Então, na realidade, a resposta é muito simples, né? O que a gente tem que se esvair são dos nossos conceitos, né? Nossos conceitos de herdeiro, né? Quais são os conceitos de herdeiro que a gente tem? O conceito de herdeiro que a gente tem é o casamento do príncipe não sei quem com a princesa não sei quem na Inglaterra. É a herança deixada pela família Matarazzo por não sei quem para não sei quem. A herança é da família Matarazzo sobre si. Então, sempre quando a gente pensa na palavra herdeiro, a gente pensa em fortunas, né? A gente localiza ou com fortunas ou com a realeza europeia, né? A gente não 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 lembra das outras realezas, né? A gente esquece das realezas africanas, a gente esquece das realezas indígenas, a gente esquece de todas as outras possíveis realezas que existem no mundo, né? Então, o herdeiro é um herdeiro no mais fundo da palavra. E cada herdeiro herda uma coisa, né? O herdeiro da família real britânica, ele herda o direito a um cargo fictício de rei na Inglaterra, que não é um cargo político, mas é um cargo político, né? O herdeiro da família sei lá o quê, que eu não conheço as famílias ricas do mundo, né? Ele herda dinheiro, né? E eu herdei um legado cultural, um legado cultural que da mesma forma que o camarada da Inglaterra, da mesma da forma do camarada da Fortuna, esse legado me sustenta, esse legado sustenta a minha família. Então, com esse legado eu compro pão, eu compro leite, eu pago a prestação, eu ponho gasolina no carro, meus filhos vão à escola, meus filhos se formam, portas se abrem, portas se fecham, como qualquer legado. Aos que amam o legado da trindade, eu tenho portas abertas. Aos que detestam o legado da trindade, eu tenho portas fechadas. Então, é um legado como qualquer outro. Só que a vantagem do legado cultural é que quanto mais tempo passa, mais ele cresce. É um legado que cresce, mais ele aglutina, mais traz coisas, mais traz possibilidades. Então, é um legado que não dá para você gastar. Não dá para você gastar cultura. Cultura, ela só cresce, ela só aumenta, ela só vai se tornando uma montanha, que cada vez mais essa montanha cresce. Então, o legado começou com o meu bisavô, que não tinha onde apresentar o pastorio, ele apresentava na rua. E o meu avô já foi para a Europa. A minha mãe já foi para a Europa e já foi para a academia. Eu já estou na academia, já estou na Europa e mais três continentes. o que vem dos meus filhos, o que virão dos netos deles, dos bisnetos deles. Então, é tudo crescente. Então, nós estamos em crescência. O diálogo da comunidade negra, através dessas pessoas que eu falei, se tornou mundial. O diálogo se tornou mundial. A gente fala com o Steve Bico, a gente fala com o Malcolm X, a gente fala com o Bispo Desmond Tutu, a gente fala com o Nelson Mandela, a gente fala com o Martin Luther King, a gente fala com o Frantz Fanon, é tudo a mesma família. Acabamos virando toda a mesma família. Leopoldo Sengor, né? A gente fala, é todo mundo uma família só. Nós viramos toda uma família só. É o Mestre Alceu em Campinas, é o Saloma Salomão em Tapicirica da Serra, é nós aqui em Buda das Artes, o Alanda Rosa ali em São Paulo, e outra pessoa lá no Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome agora, a família Nascimento, lá do Rio de Janeiro e outra família em Pernambuco, outra família na Bahia, mas a gente se encontra, todas essas pessoas se encontram em todos esses lugares porque nós somos dessa energia. Se eu vou à Bahia e as pessoas sabem que eu sou trindade, elas vão me receber. Se eu vou à Europa e as pessoas sabem que eu sou trindade, as pessoas vão me receber. Então, esse legado é quase tão bom quanto o da rainha da Inglaterra. Ou eu acho até que é melhor. Ele me coloca dentro de um avião e me leva para vários lugares, me coloca em hotéis que eu não posso pagar. Esse é o meu legado. Esse é o significado da palavra legado. e ele se mantém sozinho. Eu não preciso fazer muito. Só o que eu preciso fazer é manter o que já foi feito porque ele cresce que nem bolo. Ele vai que nem um bolo crescendo, crescendo, crescendo. E é infinito. Eu acho que isso, para mim, é ser herdeiro da família trindade. Daqui a pouquinho o meu tempo na Terra pode acabar e eu sei que o legado não vai parar. Tem minha irmã Dadá, tem minha esposa, tem meus filhos, tem minha outra irmã, tem um monte de gente que vai estar segurando a bandeira da família trindade para o futuro. Legal. É importante a gente ter contato com esse novo jeito de olhar as palavras que ficam, que impõem a gente olhar de um jeito o que é, mas aí vem alguém e desmiúça de uma outra forma que a gente se identifica. Que às vezes é como teve uma pessoa que na live falou assim, se torna até esclarecedor. Na verdade, não é esclarecedor, se torna tipo assim, começa a se encaixar para a gente algumas coisas. E aí, aproveitando sobre isso, o senhor falou que começa a crescer. E aí, gostaria de saber, mesmo sendo da família, da família trindade, o senhor falou na apresentação que Solano Trindade vem para Embu, aí vem Raquel, depois vem o teatro. E como é que foi a iniciação do senhor com esse legado que a sua mãe deixa para você? A gente sofre de asponismo, asponismo, aspone é, todos nós somos aspone, dos nossos mestres. é o mesmo sistema do mestre de capoeira, o sistema do mestre da escola de samba, do mestre de bateria, é o mesmo sistema do candomblé, é o mesmo sistema dos pagodes, o sistema é sempre o mesmo. Você fica ali na cola, aprendendo. Você vê aquele lugar, aí a sua mãe vai dar aula, aí você cola com os percussonistas. Os percussonistas não vão querer aquele meleque pentelha atropelando, então eles dão um instrumento qualquer, pega esse agogô aí, pega esse chocalho, e aí você pega, erra, aí toma cascudo, toma empurrão, toma bronca. Geralmente, como nós somos muito teimosos, a gente não larga e fica ali pentelhando. Aí você vai galgando degraus, aí você já, do chocalho, você já pode pegar o terceiro tambor, só marcar. Aí depois de só marcar, você pega o tambor do meio, que é a marcação, mas um pouquinho. Aí quando você está na hora certa, você alcança o direito de usar o tambor maior. E nesse caminho você aprende os cantos, e nesse caminho você aprende a dança, você aprende a ensinar, você aprende o método do seu mestre. E assim foi comigo desde os 12 anos de idade, aprendendo esse método dos meus mestres, Raquel Trindade, Solano Trindade, e o mestre Bolinha, e todos os mestres que pertenciam ao grupo, porque no grupo acaba tendo um monte de mestres e você acaba sendo, sempre seguindo esse monte de mestres, mesmo assim, acho que eu posso usar como exemplo aí no Urucungus, que tem o Marquinho, tem o Alceu, tem o Alceu, tem a esposa do Alceu, tem a dona Siná, tem vários mestres que os novos vão seguindo e aprendendo, um pouco aprende a história com a Siná, um pouco aprende os tambores com o Marquinho, um pouco aprende outra coisa com o Boni, e vai, sabe, tem um monte de gente que vai trazendo informações que eles aprenderam com a Mestra, Raquel, porque cada um pega um pouquinho desse ensinamento, né, então um pega a dança, outro pega a levada, né, outro pega a discussão, né, então assim, tudo isso é, faz parte desse aprendizado, né, do ser o Aspone do Mestre, né, eu fui Aspone da minha mãe anos e anos e anos, né, até que eu viajei para a Europa e deixei de ser Aspone um pouquinho, mas voltei da Europa, continuei Aspone até o falecimento dela, né, e esse ser Aspone é aprender, é você não abrir mão do aprendizado, né, enquanto você, é, claro que tiveram discussões, tiveram desacordos, tiveram broncas, né, mas essa consciência de que você está aprendendo, você tem que levar até que o o legado passe para a sua mão, e aí eu vou ter os meus Aspones agora, né, agora é minha vez de ter Aspone. O senhor falou em um dado momento é que aos 12 anos o senhor começou a ter contato com a percussão, né, que o senhor fazia acompanhamento com os percussionistas do grupo, né, que estavam em trabalho na época. E a dança? Também, também, não separa, não tinha essa separação, né, uma hora você estava dançando, é como no Kungus, uma hora você está dançando, uma hora você está tocando, uma hora você está cantando, uma hora você está ajudando a arrumar, a fazer o material, é, costurando roupa, é isso mesmo, não mudou nada, isso continua, era assim naquele tempo, e vai ser assim até o fim dos tempos, dentro de tudo que se refere à questão da cultura tradicional afro-brasileira, né. Legal, quem está aqui acompanhando a gente, falou, né, a Rosa, tem o Mestre Benê também, e Benê, está acompanhando a gente aqui também na live, aí, Mestre Litor, é assim, o senhor comentou na relação com a sua mãe, né, e a gente pesquisa, né, para poder, tipo, saber aonde que a gente vai, por onde a gente vai começar o fim da conversa, né, e a gente, né, viu que o senhor fala da relação da sua mãe com o conhecimento do mundo, né, e o senhor dentro dessa, desse, desse universo dela, né, que o senhor fala assim, ah, eu tinha muitos irmãos, né, e isso ficou bastante latente na minha mente sobre essa questão como o senhor se relacionava com ela e o jeito como ela era mãe, né, era diferente para as pessoas e para o senhor também, e aí, depois, com o tempo, o senhor foi amadurecendo essa questão, aí, há um item, assim, para a gente que está seguindo o Rupungos, né, e falar dela é importante também para a gente conseguir, né, encontrar mesmo a raiz, né, do trabalho. Minha mãe era uma pessoa incomum, né, isso é uma coisa que é importante frisar em primeiro lugar, né, ser incomum dá trabalho, é, normalmente, ser incomum sendo mulher dá mais trabalho, ser incomum sendo mulher e negra é mais trabalho, eu tô, e ser incomum sendo mulher, negra, é, dançarina, artista e nordestina é muito trabalho, e ela tentou lidar com todo esse trabalho. Para que ela pudesse lidar com todo esse lugar, eu fui é, largado, deixado, é, com uma família de portugueses no Rio de Janeiro, dos dois aos 18 anos. Ela ia me visitar a cada férias ou eu vinha para a casa dela a cada férias, né, então, isso já nos distanciou por um grande tempo, né, é, também, é, mas quando eu vim, eu vim aqui para Embu, eu sou de 56, né, então, eu fiquei com essa família desde 1958 até 1978, então, foram 20 anos, exatamente, quando eu terminei meus estudos, é, básicos, né, e, quando, quando eu estava nesse lugar de filho deixado, né, é, eu me senti muito mal, eu não conseguia entender por que ela teria me deixado, né, por que eu teria que ser criado sem mãe no cotidiano, porque eu também não tinha pai no cotidiano, né, então, isso, é, foi difícil para eu entender, bem difícil, bem difícil mesmo, fui entender bem já, homem já, já como homem, eu comecei a entender, como primeiro lugar, eu entendi como funciona o nosso sistema, é, familiar, né, o nosso sistema familiar, ele coloca que a, a visão de família é um homem, uma mulher e duas crianças, de preferências, é, heterossexuais e heteropessoais, né, ou seja, um menino e uma menina, né, e, esse sistema, ele não permite que dois homens criem uma criança, ele não permite que duas mulheres criam uma criança, ele não permite que um homem crie uma criança, ele não permite que uma mulher crie uma criança, quando isso acontece, a pessoa está fora do sistema, estando fora do sistema, as dificuldades que elas têm são maiores, né, então, pensando que uma pessoa que teve todas essas, essas, ou, esse lugar, né, de mulher negra, na China, blá 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 blá, né, é, ter uma criança e buscar uma carreira não seria possível, né, então, ela foi buscar essa vida dela como artista. Como ela, a visão dela, né, até o momento que ela se queimou, né, após o momento que ela se queimou, ela mudou muito que quando ela estava por morrer, alguém disse pra ela na morte e disse assim, olha, você vai voltar e vai cuidar e só fazer o bem, e ela acreditou nisso e levou essa fé. E foi o tempo que eu vim me aproximar de minha mãe, né, aos 18 anos. E quando eu vi, eu não tinha eu, minha mãe e o atual marido dela na época. Tinha eu, o atual marido da minha mãe, minha mãe e todas as pessoas em torno. Os da rua, os da cidade, os de fora da cidade, os da universidade, os da prefeitura, ela era mãe de todo mundo, ela era mãe de toda uma população, né, e eu tive que dividir essa minha fileridade ou filidade, né, com todas essas, eu conheço a palavra paternidade, filidade eu não conheço, mas eu inventei agora, né, eu tive que dividir essa minha filidade com todos os outros filhos dela, porque era necessário, é, pra eu entender, inclusive, o que é altruísmo, né, pra eu entender o que é realmente filantropia, porque a filantropia não é você dar o dinheiro pra um necessitado, é você ir fundo no negócio, né, ir fundo no negócio. agora eu entendo, agora eu entendo quando a agência Sonano Trindade distribui marmita, agora eu entendo quando a gente distribui, é, cesta básica aqui na rua, agora eu entendo quando a gente leva marmita pro pessoal na comunidade, quando a gente distribui marmita pros trabalhadores aqui em volta, né, agora eu entendo o que que é esse lugar, em que você tem que ver o outro, e você só vê o outro estando ao lado, né, e eu não percebia isso na época, eu, a minha, na minha inocência, eu achava que, é, a minha mãe estava sendo egoísta de não me atender, ao invés de eu entender que eu estava sendo egoísta, de não perceber que a atenção do mundo era, era tão necessária quanto. E depois que eu fui ficando estudioso, eu percebi que a minha mãe fazia parte de um grupo de mulheres que sempre existiam no Brasil, que eram as mães de santo, que eram as rainhas negras, né, que cuidavam de toda a comunidade, não tendo um filho como referência, ela tinha um filho, mas tinha todo um grupo que era cuidado, e esses filhos eram cuidados por todas as mães dessa comunidade. Então, esse aprendizado, eu tive que aprender mais velho ainda, já na minha pesquisa, no meu entendimento de vida, a rainha, quem é a rainha de Ginga? Por que que ela fazia isso? Quem era a manholga? Quem era o pai Quilombo? O meu pai Quilombo, ele tem 26 filhos carnais, né, e 80 filhos de santo, e toda a comunidade em volta é filho dele também, né, era porque ele já faleceu. Se você fizer a conta, vê que o senhor era o seu, né, ele também era pai de uma comunidade, além de pai dos filhos dele, né, além de, então, não sei se a Rosa assumiu esse lugar, né, não estou aí para afirmar, né, mas eu sei que ele fazia isso, ele atendia a comunidade, e às vezes não tinha tempo para a casa dele, né, porque isso é comum nos nossos heróis, né, os nossos heróis, eles fazem isso, né, por isso que eles não morrem de overdose, eles têm muito para o que fazer, eles têm muita gente para cuidar, né, então eles não têm tempo de morrer de overdose, como os heróis do Cazuza, né, então eu acho isso, eu acho que a minha, eu estar, eu ter iniciado aos 12 anos, o fato da minha mãe ser mãe de tantas pessoas, ela segue esse caminho, esse lugar das mulheres negras brasileiras, das grandes mulheres negras brasileiras, elas fazem sempre isso, elas têm muitos filhos, elas têm muito, muita gente para cuidar, e os filhos delas têm que ser incluídos nesse cuidado, né, eles não se, se eles não se excluírem, eles vão estar dentro do negócio. É, como é, bastante coisa para poder pensar, né, mas é importante, porque a gente, a gente fica só com o finalzinho da interpretação, então aí quando alguém vem e fala um pouco mais sobre, a gente consegue encontrar os detalhes, e assim, aproveitando que o senhor falou da questão que a grande mestra, a grande pessoa que ficou aí como um, que encaminhou o senhor, né, teve outras referências que o senhor falou na apresentação também, essas pessoas... Tem muitas, eu tenho referência para dar com pau, eu tenho uma referência de qualquer coisa, eu tenho um pau enorme de referências. E aí o senhor apresentar alguns nomes para a gente, algumas... Vamos lá, vamos ver se eu lembro de tudo. Os meus mais importantes mestres, Mestre Bolinha, primeiro grande tocador do Teatro População na Número de Trindade, Borba da Casa Verde, Borba da Pérola Negra, Mestre Dinho Gonçalves, Estênio Mendes, Naná Vasconcelos, Uli Moritz, Pai Quilombo, Laura Campané, Concilia Latorre, meus parceiros de trabalho, Luiz Bastos, Gabriel Levi, Carlos Caçapava, Mauro Martins, meus filhos, Manuel Trindade, Zinho Trindade, Maria, Marcelo, são pessoas que eu aprendo coisas, né? Que você, que eu considero que são mestres. Os mestres da literatura, que para mim, Abdias Nascimento, Solano Trindade, Frantifanon, Yuri Passos, Ogão William, Adaílson Jacobina, minha esposa, Elis Trindade, seu Antônio, o avô de Elis. Nossa, gente, é tanta gente. Muito louca, né? Muita gente. A gente estava falando daí, Solano Trindade, né? O contato com o seu avô e com esse ser pensante que o senhor é, tem uma ligação, né? E, assim, tirando essa parte, né? Que é a parte que a gente fala das manifestações, da dança, da composição do teatro popular, né? Essa identidade, né? Que ele traz que o mundo inteiro, né? Conhece, né? Que, às vezes, é... Tá na poesia, tá numa forma de pensar. O que te traz à mente quando alguém fala Solano Trindade, seu avô? Porra, Solano é tudo, cara. Solano era tão ousado que ele falou que só ia morrer depois de amanhã. Imagina uma pessoa falar que só vai morrer depois de amanhã. É muito forte, cara. É muito forte. É muito gigantesco. É muito grande. Ele falava que ele não acreditava em ódio de raças. Ele acreditava que o ser humano se diferenciava só pela sua cultura. Que a principal diferenciação era do ser humano era a sua cultura. Então, se você... Não adiantava você ver a questão preto, a questão branco, se você não visse a cultura da pessoa, né? Ou de que cultura veio essa pessoa? Ou qual era o lugar cultural dessa pessoa? se você não sabe qual é a cultura da outra pessoa, você não sabe nada sobre a outra. Se você tira a cultura dessa pessoa, você mata essa pessoa, né? Então, ele falava isso, que se você não reconhecesse esse lugar que o ser humano se diferenciava, não era pela cor, e sim pela sua cultura, era muita má vontade sua. Então, você tinha má vontade em entender o outro, má vontade em receber o outro. E eu acho que eu aprendi isso. Eu acho que esse é o meu principal caminho que eu tenho que fazer, sabe? Eu acho que o meu principal caminho é falar sobre essa má vontade, né? Essa má vontade de ver o outro, né? Ver o outro lugar, ver sobre um outro prisma, né? Você não ter o seu prisma como único, né? Porque você, não adianta você falar que quem faz isso é o um, quando pode ser todos, né? Então, você vê do seu lugar quais lugares você pode ver do outro, né? Do seu lugar, né? E você circular, trocar, mas vendo o lugar para o outro. Você ir num lugar onde ele tem uma cultura e você dizer que a sua cultura é melhor do que a do outro, você está tão desrespeitoso quanto qualquer um, né? Independente do que você é, do que você faz, né? Você tem que entender que cada povo tem uma história, cada povo tem uma cultura, cada povo tem uma língua, cada povo tem uma cor, cada povo tem um Deus. Se você não consegue entender isso, ele não entendeu nada, né? Então, você só fingiu que entendeu, né? Então, eu acho que esse era o principal recado que eu recebi do meu avô, né? De carona, que eu sei que minha mãe pegou dele e que meus filhos estavam falando hoje também, eu aprendi que toda pessoa tem o seu valor dentro do seu lugar, né? Que o médico tem o seu valor dentro do seu lugar, o empregado doméstico tem o seu valor no seu lugar, o pedreiro tem o seu valor no seu lugar, que tudo isso devia ter uma remuneração equilibrada, que não precisa que um médico ganhe mil vezes mais que um pedreiro, porque se o médico curar um monte de gente e não souber fazer uma casa, ele não vai ter onde morar, ele vai precisar do pedreiro, né? Então, essas coisas é um pensamento que deveria ser comunista, mas não, é um pensamento até simples, é simplesmente o entendimento do trabalho do outro, né? Do lugar do outro. Então, acho que isso também eu aprendi com o meu avô e com a minha mãe, também aprendi a cantar da saída, tudo isso, é... Só. Acho que tá bom. isso que o professor falou de reconhecer o outro, o outro, independente de que função, de que cargo que ele está na sociedade, né? É uma coisa assim, tipo, até compartilhando, né? Eu acho que, não sei, eu acho que é a saída, porque se todo mundo estiver bem, acho que as coisas começam a melhorar, né? Fica fácil, né? Fica fácil. Fica fácil. E aí, aproveitando, né? Sobre isso, né? De estar bem, é... Cheguei também nas informações em relação à sua avó, Margarida Trindade, que ela, né? Tem uma questão aí que ela teve um contato aí com... Com a terapeuta, né? E ela tem uma questão da loucura, e aí o senhor compartilha a questão dos poetas e a loucura, né? E aí, como é que é isso do senhor ter também isso, como herança também da sua... Essa é uma coisa muito boa, né? Essa... Eu acho que os meus avós, os meus antepassados, eles trabalhavam muito bem a ideia de liberdade, sabe? O ser livre, sabe? A possibilidade de ser livre. O louco, ele é um ser livre, né? É um louco, ele tem o direito de não ter amarras, né? É por isso que as pessoas amarram, dão choque, pra ver se consegue amarrar o louco. Só que quando passa o efeito do choque, ele volta a ser sem amarras, né? E minha avó trazia isso no coração dela, o ser sem amarras, né? Quando ela disse que ela não faria... Que ela podia dançar sendo presbiteriana, já que Miriam dançava e Davi tocava pandeiro, quando ela participou desse trabalho com a doutora Anise da Silveira, ensinando as pessoas com deficiência mental a dançar, a costurar, a fazerem seus figurinos e se apresentarem, né? Quando ela levou a Ilda, uma das pacientes do Pedro II, pra morar na casa dela, né? Isso pra mim foi muito forte, inclusive no meu diálogo, né? No meu diálogo poético, no meu diálogo cotidiano, porque as minhas conversas com a Ilda eram extremamente surrealistas, assim, né? Eu conscientemente que tava falando de forma surrealista e ela ou conscientemente ou inconscientemente, eu não sei se ela tava me gozando, que também pode ser, e falando assim, esse cara é muito louco, né? Porque ela falava e eu acompanhava a conversa dentro da proposta que ela trazia, né? Eu não falava, mano, isso aí é conversa de doidão, ela falava uma coisa doida e eu falava também, e ali a gente criava diálogos, né? E é muito engraçado que agora, velho, às vezes eu brinco com crianças, eu brinco com as pessoas, né? E lanço esse diálogo surrealista da Ilda, né? E é muito engraçado que, às vezes, as pessoas vão na conversa até que elas percebem que estão sendo de embriadas, né? Que é uma brincadeira, aí, e assim, aí as pessoas às vezes se assustam, mas às vezes demora a perceber, e é brincadeira, eu faço isso com pessoas que eu tenho intimidade, né? Mas é uma coisa que eu aprendi com a Ilda, né? Com a convivência com a Ilda, e aprendi com esse direito de ser livre do falar, né? Esse é um direito do poeta, né? O poeta é livre no falar, e o outro livre no falar é o louco, né? Porque todo mundo, o louco não tem, ele tudo vem da criação, né? E da proposta que tem dentro dessa criação. E o poeta também, né? As pessoas que fazem discurso, as pessoas que fazem, que vão fazer discurso político, né? Que escreve, elas têm amarras, né? A universidade traz amarras, né? A academia traz amarras, e os loucos não, os loucos nem os loucos nem os poetas, eles não têm amarras, eles não aceitam amarras, não gostam das amarras, né? São sempre, são donos da liberdade, são os verdadeiros livres, né? Da nossa sociedade. Aproveitando, né, sobre essa questão do sociedade, né? Que a gente tá falando quem que são os loucos, quem que são os sãos, né? Eu disse isso não. Eu disse isso não. Eu tô querendo dizer assim que a gente tá falando quem que são os loucos, quem não são, né? E eu acho que a questão do que a gente tá falando bastante atualmente é a questão do racismo estrutural, né? E que aí tá sendo, nossa, até que enfim, né? Tipo, tá se discutindo muito de uma maneira mais liberdade, as pessoas estão tendo coragem de falar sobre as questões que estavam grudadas nas pessoas e as pessoas estão deixando isso claro, que não aceitam mais. E aí o senhor vem com a questão que o senhor apresentou o livro no começo aí e o senhor fala sobre a questão do racismo estrutural a partir da vida do Ogã. E o senhor gostaria de falar um pouco sobre a questão do que é o... Vou falar primeiro sobre o antirracismo, esse momento antirracismo que a gente tá vivendo. A gente já vive o antirracismo há muitos anos as pessoas negras. São tantos anos, querida, são tantos anos que isso vai até antes da colonização do Brasil. Antes de nós sermos um país colonizado, a África já tinha sido invadida e já foi necessária uma luta antirracista no continente africano. a partir do primeiro momento que o primeiro negro pisou no navio e teve que atravessar dois, três meses de mar para vir ser escravizado no Brasil, a luta antirracismo já existia. Então, a luta antirracismo não é nova, não é uma discussão que se iniciou agora. Ela agora chegou no momento em que a gente teve a oportunidade de alguns brasileiros terem a coragem de se assumirem racistas. Então, no momento que esses brasileiros tiveram a coragem de se assumirem racistas, outros brasileiros puderam entrar em discussão com essas pessoas. Então, só para você entender, quando eu vou falar sobre um livro, quando eu vou entrar nessas palestras, eu sempre abro com a mesma pergunta em todos os lugares que eu fui. Em lugares brancos, em lugares pretos, no Brasil e na Europa. E a pergunta é sempre a mesma. Pessoas, no Brasil existe racismo? Todo mundo levanta a mão. A segunda pergunta, quem de vocês é racista? Ninguém levanta a mão. Há anos que eu estou fazendo isso. há anos que a pergunta é respondida da mesma forma. Então, a primeira coisa que o Brasil está tendo, o primeiro lugar, o momento que o Brasil está se percebendo racista é agora. Porque até a minha última aula que foi em fevereiro, a minha última palestra que foi em fevereiro, não, que foi em janeiro de 2019, a todo mundo se dizia não racista. Como é possível que no país que 100% de pessoas se declarem racistas ou se declarem, acreditem que no país existe racismo e todas se declaram não racistas? Então, a partir do momento que você percebe que alguém grita eu sou racista, alguém vai ter que dizer não, eu não sou racista. e aí as pessoas estão começando a buscar a possibilidade de serem antirracistas. Nós estamos iniciando isso porque ainda não sabemos o que é racismo no Brasil. A gente não sabe ainda o que significa essa palavra, aonde vai essa palavra, sabe? O quanto o racismo ele destruiu no nosso país, o quanto esse racismo impossibilitou no nosso país, o quanto esse país é... o quanto esse país oprimiu com o racismo. Ainda não sabemos, né? Porque não é toda a população. A discussão agora chegou na Globo, que legal, chegou na Globo a discussão. Hoje eu fiquei assim, ó, eu vi um anúncio inteirinho do Bradesco só com pessoas negras. Eu vi, eu sou testemunha com meus olhos que ninguém é terra de comer. Hoje eu vi um anúncio de... do Bradesco só com pessoas negras. Não tinham pessoas brancas. Isso é um progresso enorme para o nosso país. Isso é uma coisa gigante para o nosso país. Isso é um passo enorme que foi dado. E como é que se deu esse passo? Com a frente negra brasileira em 1936. Esse passo se deu com as músicas baianas do Ilê Aê, do Olodum. Esse passo se deu com os terreiros de Candomblé na Bahia, no Rio de Janeiro e São Paulo e no Maranhão. Esse passo se deu com as escolas de samba. Esse passo se deu com os bailes funk. Esse passo se deu com todas as manifestações negras que aconteceram no Brasil. Então, só se está discutindo, só se está se falando hoje sobre antirracismo porque muita gente já morreu para isso. Muita gente já sofreu muito para que hoje as pessoas possam falar em antirracismo. Mas quando as pessoas perguntam para mim o que fazer na questão do antirracismo, a minha pergunta é primeira coisa, você se acha uma pessoa racista? Você entende o que é racismo? Você já se perguntou se você já raciou alguém, se você já foi racista com alguém, você pode se curar, se desculpar, consertar isso. Então, todo esse caminho tem que ser feito para você falar sobre antirracismo. Nesse momento, nós estamos vivendo um ponto de partida da ideia de antirracismo, como você falou. Nesse momento, é um lugar que a gente está começando a entender de racismo estrutural, racismo isso, racismo aquilo, mas ainda é ruim ser negro no Brasil, ainda é ruim ser perseguido pela polícia, ainda é ruim você ter que dar explicação de ir ao shopping, ainda é ruim ser parado na porta do banco, ainda não temos gerente negro, não temos governantes negros, não temos professores negros suficientes e desde 2003 é que se iniciou a ideia através do projeto de Matilde Ribeiro e da aceitação do presidente Lula da criação da lei 10.639 que permitiu uma outra discussão dentro das escolas sobre cultura negra. Então, tem todo esse caminho a ser feito e esse livro ele fala um pouquinho desse caminho, né? O que eu estou propondo no livro, respondendo agora a sua pergunta, é um pouquinho desse caminho, um pouquinho assim, é sobre uma população que é a população dos orgães que está no meio dessa confusão racial, né? Em que você deixa de ter a sua autoestima elevada devido às pressões raciais. Por exemplo, o diácono da igreja presbiteriana recebe um dinheirinho, o padre, o padre recebe o dinheirinho, o copadre, que eu não sei como chama, também recebe o dinheirinho. Quando o orgãe recebe um dinheirinho, isso cria dúvidas, porque ser orgãe não é profissão. Ser orgãe como profissão é só desde 2013. Existe um catálogo de profissões no Brasil e só desde 2013 que você é um profissional sendo um orgãe. Então, você já sabe que o orgãe não tem formação porque são pessoas muito fortes, muito orgulhosas e a escola não aceita gente forte, gente orgulhosa, só gente que é abaixa a cabeça, a não ser que você tenha dinheiro e venha de uma escola particular. Então, esse orgãe, ele vai com pouca educação, ele vira um grande mestre no canomblé, mas fora do canomblé ele tem que ser pedreiro, ele tem que ser segurança e no Brasil essas pessoas não são respeitadas. E aí, geralmente, o orgãe não é branco, é negro ou quase negro, como diz o Caetano, ou quase branco de tão preto que são próprios, são tratados, aquela conversa que o Caetano tem. E aí, nesse caso, o camarada tem uma autoestima pequena na rua, ele é todo no canomblé, eu sou orgãe, eu sou orgãe, quando ele vai para a rua, ele é o camarada que toma esporro do patrão, ele não quer ouvir esporro do patrão, ele xinga, o patrão é demitido, não tem problema porque não pode sustentar a família. Aí, ele volta para casa, aí ele não tem dinheiro suficiente, tem que mudar para a casa do pai de santo, a mulher briga com ele, separa, a vida do orgãe tem sido muito ruim nesses anos todos, né? E esse processo é que tem, que eu estou conversando, porque quando você vê a música brasileira, ela é toda baseada no orgãe, a música do samba, orgãe, o jongo, orgãe, o funk, orgãe, a música clássica brasileira, orgãe, a música caipira, orgãe, é muita coisa para essa pessoa não ter sido recompensada todo esse tempo, é muita coisa para esse camarada não ser falado na academia, é muita coisa para esse camarada não ser falado no conservatório. Então, essas discussões, elas precisam vir à tona, né? O orgãe é convidado para ir à academia para ser cobaia, mas ele não tem a oportunidade de receber isso de volta. Então, é sobre isso que o meu livro coloca. Ah, é, a minha mulher mandou mostrar o livro. É um livro de... Tem um aberto, mozinha? Tem um ali, É um livro que ele tem ele tem 196 páginas, ele... Ah, a Elis vai pegar ali, eu vou dar uma passada no livro, vou ler, está ali, 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 em cima, em cima, lá em cima, lá em cima, em cima da pasta azul. Ah, se não alcança, pegou primeiro, boa. E o senhor fala que a origem desse estudo foi quando o senhor foi para... Acho que foi do mestrado do senhor, né? Não, não. O mestrado saiu porque eu achei que eu estava incompleto o livro. Eu achei que o livro precisava ser completado e decidi fazer um mestrado para fazer o livro de forma acadêmica, de uma forma que eu conseguisse uma pesquisa direcionada, porque a minha pesquisa foi uma pesquisa autodidata, né? E eu queria ter uma linguagem mais próxima. Então, os capítulos são O Começo de Tudo, Influência dos Tambores dos Orixás na Música Brasileira, Tambores e Educação Social, Candomblé, O Povo de Santo, Iniciação, Orixás, Atabaques, A Função Musical dos Atabaques e Lea Shejagun, Ogan Alabe, O Profissional Ogan, Escola de Oganes. Esses são os capítulos do livro, né? Ele tem algumas partituras também, Além da... A maioria é parte escrita, né? Porque eu quis focar muito mais no ser humano Ogan do que praticamente na questão musical, mas tem bastante da questão musical também, junto ali do trabalho. E aí, quando eu terminei o livro, eu falei assim, puxa, e agora, né? Eu precisava dar sequência nisso. E aí, eu vi a oportunidade de fazer uma prova de mestrado na Universidade de São Paulo, e aí fui lá, fiz a prova, passei, e estou lá agora faz um ano e alguns meses. Eu fui qualificado agora em março, em maio, né? Dia 5 de maio eu fui qualificado e agora eu estou aqui terminando de escrever para entregar até agosto de 2021. Pretendo entregar bem antes. Corrige se eu estiver errada, aí o senhor comenta sobre, quando o senhor fala sobre a questão da música no Brasil, o senhor fala que a gente carrega um grande museu que não serve para nada. É isso mesmo? Não, não. É porque eu vou corrigir, né? Faz isso, faz isso. Na realidade, essa fala não é minha. Essa fala é do Christopher Small, né? É um camarada da Inglaterra, se eu não me engano, ou dos Estados Unidos, não me lembro de onde ele é, que ele fala sobre a música erudita, exatamente, né? Que ele fala que é um repertório que não se troca há 400 anos, né? É um repertório que se repete, é um repertório que ele obriga a uma etiqueta que não condiz com a nossa sociedade atual, que não se parece com a nossa sociedade, que acaba sendo uma música para uma minoria que está empoerada, né? Ele fala que as salas de concerto estão empoeradas, ele fala que as salas de concerto ela esconde, né? Ela fala que as salas de concerto esconde os seus trabalhadores, os seus músicos, ele fala que a gente ouve Beethoven, insiste em colocar Beethoven, Brahms, esses camaradas como sendo os grandes gênios da música quando eles já passaram. A gente já tem outros gênios, já tem outros grandes músicos em que esses músicos têm que ser deixados em segundo plano para que esses músicos, que a hegemonia, que é uma palavra que a universidade adora, que a hegemonia europeia dentro da música se mantenha, né? Então, essa é... A questão da juventude também, né? Como? O senhor também fala que a questão que é essa questão de produzir musicalmente, aí vem a juventude também. Eu acho a juventude a salvação da música brasileira. Eu adoro a linguagem do funk, a linguagem dos palavrões do funk, eu acho importantíssimo como linguagem, né? Eu acho que os palavrões, eles refletem a filosofia das crianças agora, né? Que para mim, quem tem 20 anos, 25 anos é criança, né? Eles refletem o direito à sexualidade desses jovens, né? Que é a grande discussão. Agora não se discute mais, apesar do Bolsonaro, né? A gente já não... O fundamento nosso já não é mais a tortura. A gente já não tem mais medo da tortura. A gente não tem mais medo da censura, né? A gente tem medo agora de não ser o que a gente quer ser, né? O jovem tem medo de não ser, de não ter o direito de fazer sexo anal sendo homem, de fazer sexo oral vaginal sendo mulher, né? Então o jovem quer esse direito de fazer o que ele quiser, sabe? Ser homossexual, transexual, tem várias siglas, né? Para definir os vários, os queer, os trans, os não sei o que, tem um monte dessas coisas e a música do jovem, o funk que é o que mais reflete esse lugar, sabe? Essa localidade do, do, da sexualidade, Da força sexual. Porque todo mundo fica no disfarce, sabe? A MPB disfarça, do meu ser, para falar, o seu ser é sexo, todo mundo sabe que o ser fica na xereca ou no pinto da pessoa, né? Então assim, as pessoas, então esse medo de falar sobre pinto, sobre xereca, da forma mais popular possível, né? Buceta caralho, né? Isso ficou muito vivo na música do jovem, né? funkeiro, o bregueiro, o tecnobregueiro, né? Esse jovem, ele é o que está comandando a cultura, eu acho, agora, né? Todo mundo fica em torno disso, né? Os, os MPBistas, os classistas, eles ficam em volta, né? fingindo que vão fazer isso, mas não fazem mesmo. E essa coragem desse jovem, né? De rebolar até o chão, né? Mostrando a sua afro-brasilidade, né? Porque a gente já rebola o chão desde o continente africano lá atrás, né? Desde a dança da garrafa é moderna, mas você pode lembrar de é... Sai, sai, sai o piaba, sai a da lagoa, sai, sai, sai o piaba, sai a da lagoa, bota a mão na cabeça, outra mão na cintura, dá um rebeleixo no corpo, dá um bigada na outra, não tem coisa tão próximo do funk hoje como essa cantiga do século 14, 13, sei lá, não sei de quando é isso aí, né? Então, essa é a nossa tradição também, né? E eu acho que esse jovem, ele está com essa tradição, né? Só que com o jeito dele, com essa cara de hoje, né? A batida, tum-pá-pá-pá-pá, com o du-pá-pá-pá, isso aí é um banda pura, né? Isso é Congo de Ouro, do Candomblé, dos cantos de Caboclo, né? Então, eu acho que é isso, basicamente, né? Que é essa música desempoeirada brasileira, né? Elimina censura, né? e deixe falar o que é contemporâneo, né? Isso que eu, não sei se eu não entendi, não. É esse falar contemporâneo, né? É o falar contemporâneo, né? A censura não existe, a censura morreu nos anos 70, a ideia de censura morreu nos anos 70. Na realidade, se você fizer a conta, Gabriela, o Bolsonaro se elegeu sobre essa plataforma, né? Vou acabar com a mamadeira de piroca, né? Ele criou uma fantasia na cabeça das pessoas, né? Contra essa sexualidade, né? Pra poder se eleger com as pessoas que se consideravam ou se achavam ou se fingiam de inocentes ou se fingiam de puritanos, né? Aí, em meio a esse retrocesso, que o senhor está aí, né? É, ele está subindo no retrocesso agora. O ruim e bom é que as pessoas estão percebendo que foram enganadas, né? Essa é a vantagem. Ou que estavam enganadas. E aí, a gente vem, como o senhor acabou de falar, né? Mas aí vem a questão que a gente, que eu gostaria de aproveitar e perguntar. Como o movimento artístico e o movimento da cultura, ela, né? Ela consegue trabalhar, né? Essa questão do retrocesso, né? Compartilhar essa questão, tipo, do extermínio, né? Porque, assim, quer exterminar uma classe, quer exterminar uma... Eu não entendo que eu falo... Uma etnia. Isso, uma etnia e colocar só o que eles acham que é certo, né? Mas, tipo assim, aí é o que o senhor falou no começo também. Não existe certo e errado. Cada um é uma cultura. e aí cada um vai fazendo a classificação de acordo com o que consegue conviver, né? Não sei se eu entendi certo, mas aí eu vou assistir a live e vou amadurecer as ideias. O artista, ele sempre foi um subversivo e sempre foi um inimigo do governo, né? Desde Jesus Cristo. Jesus Cristo já foi preso de cara, já foi assassinado. Aí Jesus Cristo, e quase todas as pessoas que fizeram arte fortemente, tiveram seus momentos de prisão, né? Porque o artista, ele fala mal do rei. O artista, ele fala mal do general, né? O artista é o louco. O artista é o louco, né? Então, ele é o louco do tarô, aquele cara que fica enfocado de cabeça pra baixo. Então, o artista sempre vai morrer enfocado, sempre vai pra prisão. As ideias novas sempre vão aprisionar, né? Sempre a gente vai tomar choque, sempre a gente vai ser inimigo desse governo. Mas se você prestar atenção e você ver direito, você vai ver que quem foi pra favela levar marmita, quem foi pra favela levar cesta básica, quem foi pros hospitais apoiar os médicos, foi o governo não, cara. Foram os artistas. Foram o povo da cultura, que é o povo que tá mais ferrado. É o único povo que tá ferrado e continua ajudando os outros. Isso é do artista. Isso é louco. Isso é do louco. Ele tá ferrado, não tem dinheiro, tá desempregado, tá sem possibilidade de emprego e tá ajudando o outro. Faz sentido? Faz não. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. As artistas criaram esse sistema de live pra dialogar com outro artista, pra melhorar a vida do outro artista, pra fizer... Ô, Vitão, meu amigo lá do outro lado de São Paulo, acabou o lance dele, eu vou aí pegar uma cesta pra levar, passa aqui, leva aqui, põe a gasolina dele, ele não tem dinheiro pra gasolina, tá vendendo carro, agora é real, passou aqui, botou, pegou a cesta, botou no carro e foi levar lá do outro lado da cidade. Sou artista. Sou artista pra fazer isso. que as outras pessoas não podem. As outras pessoas têm medo, as outras pessoas têm medo de fome, mas o artista sempre passou fome. As outras pessoas têm medo de frio, o artista sempre passou frio. O artista sempre passou solidão, isso nos alimenta. O artista pega a solidão e faz música. O artista passa fome e faz música. Esse é o artista. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu, falou Paulinho, da Viola. Você sabe que a maré não está moleza, não. Isso é Paulinho da Viola. Isso é música. Isso é falando da sua situação e da sua situação da comunidade. E aí você vê Candeia criando possibilidades na Quilombo antigamente. Você vê as mães do Vai Vai. Você vê o próprio Urucungus ajudando a comunidade de volta. Isso é o trabalho da gente, fia. esse é o nosso trabalho. Temos que continuar. A gente não pode parar porque o governo quer que a gente pare. Mas se a gente parar eles não podem fazer nada. Eles não sabem onde ir. O governo não sabe onde ir, infelizmente. E isso não é de agora. Não é o governo Bolsonaro. só teve uma vez que a gente pôde dialogar com o governo. Foi nos governos Lula-Dilma. Que a gente pôde dialogar, que a gente esteve próximo. Mas fora isso, nunca mais. São milênios, milênios, não são semanas, são milênios de governos que tratam mal as pessoas que querem melhorar a vida das outras pessoas. porque ninguém quer largar o osso. Meu filho falou isso hoje. Ninguém quer largar o osso. O cara que é dono ele não quer dividir. Ele não pode. Ele tem medo de dividir e ficar pobre e ele não saber o que fazer depois de ficar pobre. Só que nós já somos pobres. Nós já somos duro. Pobre não, duro. Eu não sou pobre, eu sou duro. Eu não tenho dinheiro. Então, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Sabe? O meu amigo me falou agora, me ligou aqui, e falou assim, povo então, a gente aqui no meio da pandemia, a gente podendo comprar um pãozinho, né? Porque eu gosto de pão italiano, fui lá comprar um pão. A gente podendo comprar um pão italiano, a gente pode passar manteiga no pão. Então, assim, nós já estamos ricos pra caraca, cara. Na pandemia, nós podemos comer pão com manteiga. Sabe? Na pandemia, a gente pode comer uma fruta. Na pandemia, a gente pode conversar numa live, sabe? E fazer o nosso trabalho aqui na live. Podemos colocar, vender ideias, sabe? É coisa pra caramba. Não é qualquer um que pode ter isso, sabe? Infelizmente, o Bolsonaro não pode. Não pode. O Flávio Bolsonaro não pode. Ele vai preso. E nem faça, né? Hã? E nem faça, porque as ideias que eles vendem... Não, ele não pode ter boas ideias. Ele não pode ter boas ideias. ele vendeu uma pessoa que ele precisa manter. Ele precisa manter o atleta que ele disse que era no começo da pandemia. Ele matou a família toda, ele botou a família toda doente, porque ele precisava manter o atleta que ele falou. Ele prometeu que ele era o atleta, que ele não ia ficar doente. E daí, ele ficou doente. É muito complexo, sabe? Esse lugar do nosso como artista, sabe? A gente tem o direito de falar assim, não, a gente vai fazer esse negócio andar, sabe? Sarau do Binho, Sarau do Binho com um monte de cesta, a Coperifa com um monte de cesta, a Agência Sonano Trindade com cesta com marmita, sabe? E você vai lá ver, vai lá na agência, a Agência Sonano Trindade distribuiu seis mil marmitas, seis mil cestas básicas. Vai lá ver a Agência Sonano Trindade, uma casinha pequenininha com um computador velho, todos os rapazes de calção, Dona Anice cozinhando praticamente de graça, sabe? E os caras fazem pra caramba. Então, um camarada que falam em trilhões, eles falam em trilhões, não trilhões disso, milhões, bilhões, zilhões daquilo, e os caras não se movimentam de verdade. Os empresários tendo que resolver o problema do governo. Os camaradas soltaram uma bomba no Líbano. É muito louco, é muito louco, é muito grave. Nesse momento que o mundo já está morrendo, sabe? Está todo mundo preso em casa, né? O mundo virou uma prisão gigante. Eu acho que a função do artista é essa. A função do artista é a gente não deixar que essas pessoas realmente dominem o mundo, e a gente tem feito isso muito bem, graças a Deus. no meio de isso tudo, a gente, é o que o senhor falou, no meio de uma pandemia achar a saída para continuar fazendo o que está fazendo, né? Sim. Porque quando a gente está, quando explode as notícias, fala assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente fica, tem que se renovar, tem que renovar os pensamentos, tem que olhar para frente, falar assim, não, o que eu estava querendo fazer, que não dá para fazer, que eu preciso fazer, quero fazer a necessidade, acho que é isso, ele consegue ter a habilidade de sair de onde não dá para sair. E aí, o senhor falando isso, deixa eu só te interromper um pouquinho, hoje eu fui visitar um amigo que estava atrás das grades, literalmente, estava atrás das grades, estava na cadeia? Não, estava na casa dele, mas estava atrás das grades, ele não conseguia sair, sabe? Ele não conseguia sair dali, estava, ele queria, sabe? Ele não conseguiu abrir o portão, sabe? É muito duro isso, cara, é muito duro. E aí, que a gente pensa, né, que Solano Trindade, Raquel Trindade, eles estão vivos, né, porque é onde a gente, quando a gente encontra, né, tem gente com fome, a gente pensa, é tão atual, né, e 20 anos atrás era atual, agora é atual, e aí a gente fala assim, realmente, são pessoas que estavam à frente, né, tipo, viam muito mais do que, do que alguns, né, podiam ver e se, e achavam que, que estavam, estavam com o poder na mão, né, mas acho que é isso, né, é o, realmente, as ideias não morrem, a pessoa não morre, né, então, eu acho que é isso, né, e acho que é o que faz a gente estar aqui também, né, pensando no meio disso tudo, né. Se o Solano só morre depois de amanhã, segundo ele mesmo, depois de amanhã vai demorar tanto pra chegar. Não chega nunca, né, mas é isso, assim, é, a gente, né, programa a live pra ser uma hora, uma hora e pouquinho, pra não ficar tão cansativo também, aí, assim, é, o pessoal tava acompanhando aqui, né, o pessoal conversou com a Elisa, referente ao livro, né, ficaram interessados com o livro, agradeceram pela live, falou que riqueza, que legado, né, a mãe Leonora também que tava presente no carnaval também, no começo do ano, também, estava presente também, acompanhando a nossa live. Que abença. Então, é, e tem esses integrantes do grupo também, e o Benê, que tá desde o começo também aqui acompanhando, e sempre fazendo os comentários, né, acho que vamos que vamos, né, depois de tudo isso, é vamos que vamos. A pena que não dá pra eu ver os comentários, né. É pelo, pelo Face, pelo, pelo YouTube, dá pra poder acompanhar. Ah, tá, tá no Facebook, entendi. Muito bom. Mas é isso, aí a gente, né, vai encerrando por aqui. Foi um prazer, querida. E eu deixo aberto aí, qualquer fala que o senhor deseja acompanhar. Não, não tenho mais nada pra falar, não, eu tô satisfeito. Ai, que bom. É, eu tô satisfeito, gostei muito, fui divertido. Ai, que bom. espero eu, que você esteja satisfeita, que pra mim foi bem legal. Olha, eu vou falar a verdade. A gente sempre se supera, porque a gente fica, a gente fica assim, a gente que tá, desde a primeira live que eu tô fazendo, assim, eu falo, uma pessoa que, assim, na hora que eu vou dançar coro-pumbo, fazer as minhas coisas, né, eu tô lá no molho, então, assim, eu sou bem, então, assim, tá sendo um exercício muito bom, onde escuta, né, é verdade. O Benê tá perguntando como faz pra ter o livro? Tá. Chama no privado. Chama no privado, no Facebook, ou no Instagram, sei lá onde é que vocês estão, e manda, é, eu respondo ali, mando o endereço, o livro custa 40 reais, mais o envio, né, pra quem quiser. Aí me manda o endereço, eu mando o livro, mando a minha conta, e aí a pessoa deposita na minha conta. Beleza? Sei. É, só Vitor da Trindade, ou Elis Sibeli, como é que você tá no Face, meu amor? Elis Trindade 2. Elis Trindade 2, ou Vitor da Trindade. Pode chamar qualquer um dos dois, no privado, que o livro vai chegar. E vamos torcer pra quando acabar a pandemia, a gente fazer um lançamento aí no Urucumbus, né, com certeza, será um prazer. É o que eu tava falando, na verdade, a gente sempre fica, assim, um pouco tímida de como, né, fazer as abordagens, porque são... Então, deixa eu te interromper de novo, querida. Ai, meu Deus. É, ou não tem, não tem abordagem com Urucumbus, né, Urucumbus não aborda a gente, a gente não aborda Urucumbus, Urucumbus é irmão da gente, sabe, o que a gente faz aqui é o que vocês fazem aí, sabe, e é irmão mesmo, foi a mesma pessoa que criou e foi a mesma, as mesmas pessoas, eles devem estar tomando uma lá no, é que nenhum dos dois bebiam, né, não, o Alceu ainda bebia uma, a minha mãe não bebia nada, mas minha mãe deve estar tomando o café dela e o Alceu bebendo o que ele quiser, né, lá em cima no céu, ou lá no Urucumbus, ou sei lá onde eles estão, né, porque o que foi feito aí não tem abordagem não, sempre que a gente precisa, eu ligo aí vocês, vocês estão aqui, sempre que vocês ligam aqui, a gente está aí, nós somos irmãos agora, e irmão é irmão e irmão, não tem essa não, de abordagem, falo, é só chamar. Me deixa até mais leve, assim, porque é o que eu disse, aprendendo, né, é, eu estou aprendendo, né, eu sou bem nova, tanto de, né, de trajetória, quanto de estar também dentro do grupo, mas assim, eu estou disponível para aprender mesmo, então, por isso que eu agradeço muito aí. Tamo junto. Palavras. Tamo junto, Axé e Brigadão. Tchau povo que estava aí assistindo, eu achava que não tinha ninguém assistindo. Ai, que bom, que a gente, tipo, quando a gente não acompanha, né, pelas redes, fica mais tranquilo, né? É, é, mas ótimo, querida, beijo para você. Só aqui no Facebook tem mais de 50. Nossa, um beijo para você, e muito obrigado a todos que estão participando, que estiveram na live. Acompanhe as lives do Teatro População na Nutrindade, também, que estão bem legais. É, a próxima live vai ser um encontro com a Dani Negra, com a Beth Belly, do Ilu Obadmin, vai ser sábado. É, e sábado tem eu e meu parceiro, Carlos Caçapava, a gente vai estar dando uma retomada na nossa música, que faz muito tempo que a gente não se encontra musicalmente. Agradeço a você, Gabriela, agradeço aos uricumbos, agradeço aos nossos ancestrais, muito obrigado, tchau, tchau. Obrigada. É, aproveitando, vocês vão, até sábado vai o festival de vocês, né? Isso, até sábado. Que aí, a gente, começaram no sábado, e vai até o outro sábado, né? Não, não, até sábado, acaba agora. É isso. Primeiro. É, do dia primeiro ao dia 10. Isso. Acaba dia 10. Segunda, acaba no dia do aniversário da minha mãe. Então tá bom. Beleza? Beleza. Agradecer a todos que acompanharam a live também, agradecer, é, quem também fez os comentários, quem estava acompanhando aí, e agradecer pelo Urucungos, ao Teatro Solano Trindade, e ao Vitor da Trindade, e a Elis também, que sempre tá aí, acompanhando, que não foi de deixar, né? Gratidão. Gratidão.